Para que começar tudo aquilo de novo? Não vê que vamos dar mais motivos pro povo Que tanto já falou, para que recordar? São palavras que só me fizeram chorar Nos caminhos da vida que é cheio de espinhos Sempre um pedacinho temos que passar Cada dia que passa eu concluo sozinho E o nosso romance precisa parar Por favor te peço, não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos por esse mundo como ninguém E se me encontrar um dia na rua com outro alguém Fique conformada são os espinhos que a vila tem Tem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério, só quem ama sente Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão o amor não fica Um grande amor nasce de um olhar E um adeus machuca e faz chorar E quando se perde um bem querer Coração padece, chora e não esquece É grande o sofrer O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus É tiro no peito Que não tem jeito de defender Tem amor Tem amor que é um mistério na vida da gente Mistério é sempre mistério, só quem ama sente Tem maldade e covardia que nada explica Quando acaba a paixão o amor não fica Um grande amor Um grande amor Nasce de um olhar E um adeus E um adeus Machuca e faz chorar E quando se perde um bem querer Coração padece, chora e não esquece É grande o sofrer O amor O amor O amor Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai sofrer Vai sofrer Vai sofrer O adeus O adeus É tiro no peito Que não tem jeito de defender Vende É Poliçário Sim